Ó galera, hoje eu vou a pescar, vamos agora. Isso é rega as piranhas, vai ficar com os piauzinhos ali pra fazer as iscas. Isso aí já tá bem baixo já, quatro e meia pra cinco horas de tal. Eu já vou pescar, naquele dia só foi pra, fomos buscar o barco. E eu ganhava de pescar, jogava a motora. E eu ganhava de pescar, pra escapar, motora. Isso aí é uma pescadinha. Já nasceu muito cuidado aqui, ali ó. Barquinho a motora, é bom, testar. Depois que eu pegar o peixe eu vou amassar vocês, viu? Pegando a ida ali embaixo, pra ficar no bolo. Ali, gente, é a ilha do Torqueiro. Eu ia falar, a ilha do Torqueiro. Tem esse apropriado na pescar. Só tá quente, viu? Tá caindo um redinho, a taquinha. Já chega na rida ali. Tchau, pessoal. Quem quer vir dar um passeio de barco a motor de Malcabeça Grande, pela família de Marabéia. Comente aí. Gente, quem quiser ser membro do canal da Família Animada, já tá ativado lá, viu? Quem quiser ser membro, pode... Que vai ter muitos vídeos privados pra vocês já. Bom, não pode botar normal, eu boto pra vocês de privado. Vai lá, se inscreve, dá like. Seja membro da Família Animada. Eu espero, viu? Muito membro do nosso canal. Família Animada. É, galera. Imagina a minha origeira aqui, ó. Tem água aqui, eu valer fico, eu sou francisco, né? Tratão da lá vai passar o Brasil. Tem água aqui, ó. Isso aí. Ela tá chegando no porto trasteiro ali. Já. Já foi. Um beijo, um abraço pra todos. Se inscreve, se inscreve e dá like. Vai lá. Ser membro da Família Animada.